Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal e sim estamos aqui para mais um vídeo de God of War e neste vídeo eu vou mostrar para vocês os outros locais que o pássaro misterioso do novo God apareceu e de repente vocês não viram, vamos para o vídeo então pessoal, são 3 os locais então onde a gente vê essa ave misteriosa, o primeiro local, naquele local clássico durante a campanha do game, na hora que o Atreus está doente, a gente vai até Hel para pegar o coração do troll gigante, guardião daquele local e a gente se depara com aquela ave enorme, muita gente lembrou do God of War 2, lembram da Fênix, só que não tem nada a ver e a gente se depara com ela e a gente se pergunta, quem é essa ave gigante? Esse é o primeiro local, o segundo local é quando a gente volta para Hel depois daquela treta com o Baldur e a gente passa naquele local onde o Baldur está tendo as visões com a Freya e ele discute com ela dentro daquelas visões e a gente fica muito fixado ali naquela cena e a gente não para para reparar onde a gente está e acaba não olhando para cima, se você olhar para cima você vai ver a ave misteriosa, inclusive essa posição que ela fica eu nunca tinha visto gravando esse vídeo para vocês e eu até me espantei a hora que eu ouvi e falei caracas é o goro do Mortal Kombat, ferrou, tá ligado? E o terceiro e último local onde a gente vê a ave é quando a gente está no barquinho, que o Kratos faz o barco levitar lá e tal, a gente fica muito concentrado naquela parte também por conta da batalha e a gente acaba não olhando para fora do barco e a ave está ali, mano, tá ligado? Como vocês estão vendo na imagem aí, eu fiz a batalha, lógico, mas me concentrando para olhar para fora do barco e pegar ela, no primeiro vídeo que eu vi eu imaginava que a ave estaria ajudando o Kratos, Atreus e Mimir, só que não, ela controla mesmo os ventos, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, ela fica ali, aquela posição que ela ficou é o bater de asas dela, se vocês verem, na primeira vez que a gente chega ali em Hell, onde a gente enfrenta o troll guardião, que a gente vai pegar o coração dele, a gente, se vocês repararem certinho, vocês vão sentir ali os ventos, né? E ela, essa ave controla os ventos no bater de asas dela, então ela só está fazendo a parte dela ali, então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora quem pode ser essa ave dentro da mitologia nórdica e no jogo, Modgud. Na mitologia nórdica, Modgud é Yotun, guardiã da ponte localizada sobre o rio que dá acesso a Helheim, o reino da deusa Hel. Ela permitia que a alma dos recém-mortos atravessassem a ponte em direção ao submundo, impedia também que os mortos, além do rio, cruzassem a ponte de volta para o mundo dos vivos. Hel. Na mitologia nórdica, Hel ou Hela é a deusa da morte e soberana de Helheim, o submundo nórdico. De acordo com a tradição nórdica, Hel é uma dos três filhos de Loki. Hel é descrita como sendo uma mulher com uma metade do corpo vivo, belo e formoso, enquanto a outra metade é um cadáver pútrido, que exala a morte. Hasvelger. Hasvelger é um gigante que toma a forma de uma ave, que senta no fim do mundo e faz com que o vento sopre ao bater de suas asas, também conhecida como o devorador de cadáveres. Muitos dizem que ela espera o fim do mundo e representa a morte também. Bom, então é isso galera, eu não acho que a ave seja Hel, porque Hel, se realmente for filha de Loki, ela nem nasceu ainda e não imagino porque ela tomaria forma de uma ave. Também acho que não é Modgud, porque eu acho que Modgud e Hel, elas estão do outro lado, onde o Mimir falou para o Kratos não ir, onde apareceu a imagem de Zeus. Então fica bem claro, pelo menos para mim, eu se eu fosse apostar, eu apostaria que essa ave é Hasvelger, tá bom? Uma por conta das estátuas e das estruturas do cenário que a gente consegue visualizar ali a passagem do vento e também por conta do barco, né? O barco aparentemente só consegue seguir caminho por conta dos ventos gerados pela ave. No meu outro vídeo eu falei mais sobre Hasvelger, então vou deixar link na descrição e card aqui em cima para vocês também. A descrição da ave se contrasta muito com a de outra ave, que é a Wise Eagle, então fiquem espertos aí. Eu disse também sobre o canto da ave, né? Que são três aves que quando elas cantarem estarão anunciando o início do Ragnarok. Eu acho que não tem nada a ver com Hasvelger, tá relacionado aos galos mesmo, três galos que quando eles cantarem pode ser o início do Ragnarok. Bom galera, então por enquanto é isso, não esqueçam de conferir o primeiro vídeo que eu produzi sobre Hasvelger, tá? Vou deixar essas fotos que eu fiz através do Photomode no Playstation 4 do God, vou deixar no nosso grupo do Facebook, de repente a galera quer usar como papel de parede, o link para o grupo do Facebook sempre fica na descrição, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir galera, eu vou ficando por aqui, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho